Não quero mais fingir que não se passa nada O mundo a resistir, alguns com quase nada Não quero nem pensar, se um dia isto acabar Para onde irás? Tento não esquecer, como é bom cá estar Mesmo sem saber, quando irá tudo acabar Peço, os últimos minutos que mereço Sem guerra, sem espaço para o medo Que acabem com os filhos de ti Peço, que todos nós tínhamos um abrigo Um beijo, um abraço de um amigo Que todos nós vivamos com amor Só o amor Quero sempre azul, um mar que nos faz falta Voar sem direção, feito um astronauta Poder viver em paz, é tudo o que eu queria Quero ser capaz, de viver só mais um dia Peço, os últimos minutos que mereço Sem guerra, sem espaço para o medo Que acabem com os filhos de ti Peço, que todos nós tínhamos um abrigo Um beijo, um abraço de um amigo Que todos nós tínhamos um abrigo Que todos nós vivamos com amor Só o amor Só o amor Só o amor Peço, os últimos minutos que mereço Sem guerra, sem espaço para o medo